Opa da mão! É Pio ou é? Pio! 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 Parabéns a você Nesta casa querida Muitas felicidades Muitos anos de vida Parabéns a você Nesta casa querida Muitas felicidades, muitos anos de vida Parabéns a você, essa data querida Muitas felicidades, muitos anos de vida Muitas felicidades, muitos anos de vida